Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo! Sou Adriane Oliveira e eu vim aqui contar mais uma história. E a história de hoje é de um mistério que a dona coruja resolveu desvendar. Se chama o caso do pote quebrado. Autor Milton Célio de Oliveira Filho. O marreco estava desolado, coitado, enquanto tomava banho na lagoa. Sabe por quê? Um intruso entrou em sua casa e atirou seu pote de barro no chão e transformou ele em cacos. Quem quebrou o meu pote? Eu quero saber! Eu quero saber quem foi o malvado que quebrou o meu lindo pote! Dona coruja, investigadora de renome, logo assumiu o caso. Vrrrr! Vrrrr! Oh, seu marreco! Quem poderia entrar nessa casa e sair sem ser notado? Quen, 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 quen! Qualquer um, dona coruja! Qualquer um! O aso ou o cabrito, a anta ou o sagui, pois a porta não tem tranca. Mas não seria surpresa se fosse o mesmo sujeito que veio por aí aos saltos, coberto de verrugas. Vrrrr! 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 Entrevistar o sujeito que salta! Um sapo! Rabbit! Rabbit! Ora! Sou um saltador, não nego, um saltador nato. Mas quando quero dar meus pulos, procuro logo um brejo, procuro logo um brejo. E se eu fosse a senhora, daria um dedo de prosa com o primo do marreco, que anda desengonçado como se fosse um brinquedo de corda. Hum, primo do marreco! Chega de papo! Vamos ouvir o pato! Hum! Quá, 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 quá! Quá, 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 quá! Ora, ora! Já disseram que eu era um pateta, que eu até quebrei o caneco. Mas essa de um pote é novidade! Longe de mim entrar na casa do marreco sem ser antes convidado! Mas... Mas eu sei quem já passou por aqui, um bicho de crista vermelha! Hum! E fica empuleirado na janela do marreco como quem não sabe de nada! Vrrrr! Vrrrr! Hum! Crista vermelha! Pelo jeito vou ter que falar com o galo! Ur, 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 ur! Bona Coruja! Apenas.. gere um simples cantador que anuncia a alborada! Não acredita que só no gogó com o quoi-co-uk, eu possa quebrar um pote? Para desvendar a trama, procure quem vive na lama. Vrrr! Vrrrr! Não se desata pouco a pouco. Quem vive na lama é o porco. Sinto muito, dona coruja, mas nessa história estou limpo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que eu numa porta, mesmo fazendo dieta. Mas não custa ficar de olho, viu? Se quiser o fim do mistério, olhe bem. Tem um tipo carrancudo, com um chifre no focinho, que por aí anda e derruba tudinho. Como eu não nasci ontem, vou até o rinoceronte. Ora, eu sou mesmo um brutamonte exagerado e não passo sem ser visto, mas não deixo meu pasto por nada neste mundo. Se eu fosse a senhora, olhava com atenção para um bicho que se esconde no casco e quase não mostra a cara. E por certo tem culpa no cartório. Eu sei! Quem se esconde no casco? Ah, agora eu vou ali encontrar o jabuti. Se eu fosse um traquinas, ainda estaria por perto de onde mora o marreco. Quem causou a bagunça tem estômago de ferro, que viu no pote de barro uma boa guloseima. Ah, sei! Nem tudo que reluz é ouro, não é? Estômago de ferro. Vamos ver o avestruz? Ora sim, eu tenho essa fama de engolir tudo que encontro pela frente. De pedra a abridor de lata, de anel a relógio de pulso. Mas vejo tudo ao redor e, ao contrário do que dizem, não vivo com uma cabeça no buraco. Pois quem fez a travessura não tem patas, não tem pernas, mas sopra com tanta força que pouco esforço me custou atirar de longe o pote. Não tem patas, não tem pernas, sopra com força. Uau! O caso está encerrado e, sem perder muito tempo, vou contar ao marreco que o culpado é o vento. Estou tão envergonhado. Entrei tão de repente pela porta do marreco que, quando vi o pote, já era tarde. Então, assim foi solucionado o caso do pote quebrado. E você, já passou por uma situação assim? Fiz algo sem querer que te deixou envergonhado? Sim! Mas não se preocupe, nem sempre as coisas acontecem como queremos. E o que importa é você admitir que errou e continuar aprendendo. Essa é a lição que a gente tem com a história do caso do pote quebrado. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMEDGV. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, pessoal! Tchau!